Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui no Enfrente, dentro do nosso bloco de aulas sobre Oncologia. Vamos, nesta aula, falar sobre os tipos de neoplasias, dando continuidade ao nosso estudo deste tema. Se você ainda não é aluno do nosso curso de Enfermagem para Concursos, vai para o nosso site e garanta sua vaga no Enfrente aos Concursos. Lá você vai encontrar todas as minhas aulas organizadas por módulos para facilitar os seus estudos. Você vai ter acesso aos slides das aulas e outras referências complementares. Então, se você quer turbinar a sua preparação, lá no nosso site você vai encontrar materiais que irão te ajudar. Inclusive, você também encontra por lá os nossos e-books, que são materiais em PDF, também preparatórios, para concursos públicos e residências da área de Enfermagem. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de Enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o site EnfrenteEnfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse EnfrenteEnfermagem.com.br. Na aula anterior, nós falamos sobre os tipos de crescimento celular. Nas últimas aulas, eu já falei para vocês um pouquinho sobre o que seria a neoplasia, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Nós vamos, inclusive, trabalhar com definições que as bancas exploram bastante aí nas provas, tá? Então, só para a gente relembrar, porque a gente já viu isso, a neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação com efeitos agressivos sobre o homem. Neoplasias podem ser benignas ou malignas. Então, só para a gente recapitular, a neoplasia é um termo médico que se refere ao crescimento anormal e descontrolado aqui de células em um tecido do corpo. Então, é como se as células de uma determinada região ali do corpo decidissem ignorar, entre aspas, os sinais que o nosso organismo dá para elas pararem de se multiplicar. Então, elas continuam se dividindo de forma desordenada e formando ali um tumor. Como você pode ver aqui, a neoplasia pode ser benigna ou maligna. No caso da benigna, nós vamos ter o tumor crescendo de forma lenta, ele é encapsulado, então ele é circundado ali por uma camada de tecido e ele não invade os tecidos vizinhos. Geralmente, o tumor benigno, ele não se espalha, né, para outras partes do corpo. Agora, a neoplasia maligna, que também é conhecida aqui como o próprio câncer, nesse caso, o tumor cresce rapidamente, ele invade os tecidos adjacentes e ele pode também se espalhar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Então, é um tumor que tem a capacidade de gerar o que a gente chama de metástases, tá? Então, aqui na imagem, você tem essa diferença entre os tipos de tumores. O tumor maligno, né, que ele é mais encapsulado, ele não tem essa capacidade de invadir os tecidos vizinhos e o tumor maligno, que já traz essas características, né, do que a gente chama de câncer. Então, no caso das neoplasias benignas, ou o que a gente chama de tumores benignos, o crescimento é de forma organizada, geralmente lento e expansivo. Em relação aos limites, a neoplasia benigna, ou tumor benigno, apresenta limites bem nítidos. Então, as bordas, né, desse tumor, elas são bem delimitadas, como se fosse uma massa mesmo isolada. Apesar de não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. Então, o tumor benigno, ele não invade tecidos vizinhos, mas ele pode comprimir esses tecidos. E, claro, que isso também pode trazer consequências, né, clínicas para o paciente. Então, se a gente for pensar em termos de comportamento, esses tumores benignos, geralmente, não são perigosos, né, e podem ser, inclusive, removidos cirurgicamente, tá, através da cirurgia. Aqui, a gente tem os exemplos de neoplasias benignas. No caso, nós temos o lipoma, que tem origem no tecido gorduroso, então, a gente tá falando aqui de gordura, mioma, que tem origem aqui no tecido muscular liso, e adenoma, que é um tumor aqui benigno das glândulas. Quando a gente fala de neoplasias malignas ou tumores malignos, aqui, a gente já está falando, de fato, do câncer. Por isso que eu falei pra vocês, na primeira aula, se não me engano, que nem toda neoplasia é um câncer, tá, porque só vai ser câncer a neoplasia maligna, tá, os tumores malignos. Então, no caso aqui das neoplasias malignas, a gente tem já um maior grau de autonomia. Então, o crescimento aqui é rápido e desordenado, e tem aqui a capacidade de invadir tecidos vizinhos. E se isso acontecer, nós vamos ter aqui as metástases. Os tumores malignos já não são bem delimitados, então eles são mal definidos, com aquelas bordas irregulares. Em relação a comportamento, esses tumores podem ser resistentes ao tratamento, inclusive causar a morte do indivíduo, porque é um tipo de tumor que pode não responder adequadamente ao tratamento. Então, observe que a principal diferença aqui entre a neoplasia benigna e a maligna está principalmente nesse comportamento. Enquanto que as benignas crescem de forma organizada e não invadem ali os tecidos vizinhos, as malignas têm um crescimento já desordenado, invadem tecidos vizinhos e podem se espalhar para outras partes do corpo. Essa diferenciação entre tumores benignos e malignos é extremamente importante para você, não só pensando em prática profissional, mas principalmente para provas. Por isso eu trouxe para vocês também esse quadro aqui, que vem do Inca, tá? Trazendo as principais diferenças entre esses dois tumores. Isso aqui é para você conseguir aí fixar. Então, aqui nós temos o tumor benigno e o tumor maligno. Começando aqui pelo benigno, que seria a neoplasia benigna, nós temos aqui, pessoal, as células bem diferenciadas, semelhantes às do tecido normal. Então, no caso dos tumores benignos, eles são muito parecidos com as células normais do tecido de origem, né? Então, eles mantêm a sua função, a estrutura original. O crescimento aqui é lento, então ele é progressivo e, inclusive, pode regredir. As mitoses aqui são normais e raras, né? Que a gente está falando da divisão celular. Então, o tumor benigno, ele tem um crescimento de forma gradual, organizada. A massa é bem delimitada, expansiva. Então, os limites desse tumor são bem definidos, né? Ele tem as bordas claras, nítidas, ele é bem separadinho ali em relação ao tecido saudável. E ele é não invasivo, ele não invade nem infiltra tecidos adjacentes. Por isso, ele não gera aqui metástases, tá? Que seria essas células cancerígenas, né? Se desprendendo ali do tumor original e se espalhando para outras partes do corpo. Mas aqui, no tumor benigno, isso não acontece. E o tumor maligno, então, ele vai ter características diferentes, né? Ele já é formado por células anaplásicas, que são diferentes aqui do tecido normal. Então, as células, elas têm uma aparência normal, porém, elas perdem aqui a sua função original, tá? Em relação ao crescimento aqui, ele é rápido, né? O tumor cresce de forma rápida, desordenada. As mitoses são anormais e numerosas. Então, a gente tem uma divisão celular aqui descontrolada. A massa é pouco delimitada. Então, os limites desse tumor, eles são mal definidos. Tem bordas irregulares. Ele invade tecidos vizinhos, né? Então, ele é invasivo. Infiltra tecidos adjacentes. E ele provoca metástase. Então, a metástase está frequentemente presente. Eu trouxe para vocês também aqui, A diferenciação entre o câncer in situ e o câncer invasivo. Então, primeiro, falando sobre o câncer não invasivo, ou o que a gente chama também de carcinoma in situ. Esse aqui, ele é não invasivo. Então, ele é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado. E essa classificação não se aplica aos cânceres do sistema sanguíneo. Então, o carcinoma in situ, ele é o estágio inicial de muitos tipos de câncer. Nesse estágio aqui, as células cancerígenas, elas se desenvolvem em um único local do corpo. Então, elas ainda não invadiram os tecidos adjacentes. Elas não se espalharam ainda para outras partes do corpo. Então, as células cancerosas estão somente na camada de tecido aonde elas se desenvolveram. A maioria dos cânceres in situ é curável se for tratada antes de progredir para a fase de câncer invasivo. Então, se a gente conseguir estabelecer o diagnóstico aqui nessa fase, a chance de cura é muito maior, tá? Porque a gente vai conseguir fazer o tratamento em tempo oportuno e evitar que esse carcinoma in situ evolua para o câncer invasivo. No caso aqui do câncer invasivo, as células cancerosas invadem outras camadas celulares do órgão, ganham a corrente sanguínea ou linfática e têm a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo. Então, no câncer invasivo, as células cancerígenas elas já se multiplicam de forma descontrolada, elas ultrapassam os limites do tecido onde elas se originaram, né? E invadem tecidos vizinhos. Diferentemente do câncer in situ, né? Que a gente viu que ele fica ali confinadinho no local específico. Então, essa capacidade que os tumores malignos apresentam de invasão, de disseminação e de produção de outros tumores em outras partes do corpo, a partir de um já existente, é a principal característica do câncer. E esses novos focos de doença são chamados de metástases. Por que que essa invasão dos tumores e a metástase são preocupantes? Primeiro, pela dificuldade de tratamento, né? Então, os tumores invasivos e metastáticos são mais difíceis da gente tratar. Por quê? Porque eles estão mais disseminados ali pelo corpo, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior em relação ao tratamento. Aqui, a gente tem também um pior prognóstico, né? Porque a ocorrência da metástase, ela indica um estágio mais avançado da doença, né? Então, isso traz uma pior aí do prognóstico do paciente. Então, essas características do câncer invasivo, de poder invadir outras partes, se disseminar, causar metástases, isso torna o câncer invasivo mais agressivo, né? Em comparação ao carcinoma in situ, né? Então, isso traz mais dificuldades e desafios aí em relação ao tratamento. Aqui, eu trouxe pra vocês, inclusive, uma imagem, né? Que apresenta de forma clara aqui esse processo de metástase, tá? Pra você entender aqui como que esse processo acontece. Então, observe aqui na imagem que a gente tem o tumor original, né? Que representa o local onde o câncer, de fato, se originou. É a massa ali de tumor inicial. E aqui, nós temos as células tumorais, que são as células cancerígenas que compõem esse tumor. Observe que a célula aqui, ó, ela já está se desprendendo, né? Do tumor original, tá? Então, essas células, elas têm a capacidade de se multiplicar de forma descontrolada e acabar invadindo aqui tecidos vizinhos. A gente tem aqui também os vasos sanguíneos, que são os vasos aqui tumorais, que estão nas proximidades desse tumor. Esses vasos são como estradas pelo corpo. Então, no contexto do câncer, eles servem como vias pra que as células tumorais aqui se espalhem pra outras partes do corpo. Aqui, observe na imagem que a gente já tem uma metástase, né? Que representa aqui um novo tumor que acabou se formando em um local distante do tumor original. Observe que aqui na imagem, a gente tem também células do sistema imunológico, né? Então, o sistema imunológico, ele tenta aqui combater essas células cancerígenas. Porém, nem sempre ele é bem sucedido. E a gente tem aqui também a questão da eliminação da célula tumoral. Então, algumas células cancerígenas também podem ser eliminadas, né? Pelo próprio sistema imune antes de elas evoluírem para uma metástase. Então, essa imagem mostra como que as células cancerígenas do tumor original podem se desprender e entrar ali na corrente sanguínea ou linfática, né? E uma vez que elas entram na circulação, essas células podem ser transportadas para qualquer parte do corpo. E se elas encontrarem um local propício para se desenvolver, elas podem se fixar naquela região e começar a crescer formando, então, um novo tumor que é o que a gente chama de metástase, tá? Aqui também eu trouxe uma frase para vocês que o Inca traz lá no manualzinho do ABC do Câncer que fala que a capacidade invasiva das neoplasias malignas é a principal responsável pela dificuldade da erradicação cirúrgica das mesmas. Então, só para a gente entender, quando fala neoplasias malignas, a gente está falando dos tumores cancerígenos, né? Que são aqueles que se caracterizam por um crescimento celular anormal e descontrolado. Aqui fala sobre a capacidade invasiva, né? Então, essa é a habilidade que as células cancerígenas têm de penetrar nos tecidos vizinhos. Aqui fala sobre erradicação cirúrgica, que seria a remoção completa, né, do tumor através de uma cirurgia. E por que que essa capacidade invasiva dificulta essa cirurgia? Aqui a gente tem a questão da margem cirúrgica, né? Porque para garantir que todo tumor seja removido, o cirurgião precisa retirar ali uma margem de tecido saudável que fica ao redor do tumor. Porém, se as células cancerígenas já invadiram os tecidos vizinhos, fica mais difícil, né, definir onde termina o tumor e começa ali o tecido saudável, né? Então, para o cirurgião é mais difícil fazer essa margem, tá? A gente tem aqui o risco de recidiva, né? Então, se algumas células cancerígenas forem deixadas para trás durante a cirurgia, elas podem continuar a crescer e formar um novo tumor. Ou seja, a doença pode retornar. E a gente tem a própria questão das metástases, né? Porque as células cancerígenas que são mais invasivas, elas têm essa característica de poder se desprender do tumor original e se espalhar para outras partes do corpo, formando os novos tumores, tá? Então, é uma frase que traz aí os desafios que a gente tem quando a gente fala de neoplasias malignas, tá, pessoal? Então, aqui nessa aula a gente diferenciou bem, né, os tumores benignos de malignos. Nós vimos que para considerar um câncer a gente fala de neoplasias malignas, ok? E com isso você passa a ter essas diferenças mais claras aí na sua mente e que inclusive as bancas exploram bastante em provas. Lembra você que nós ainda teremos mais aulas aqui ao longo do tempo dentro desse bloco de oncologia? Então, fique ligadinho para você não perder as novidades. E se você não é aluno do nosso curso, vai para o nosso site, garanta a sua vaga, porque lá você vai encontrar as aulas já organizadinhas na ordem para você estudar. Vai ter acesso aos slides, que é justamente onde eu esquematizo, né, a teoria para você ter aí o entendimento mais fácil. Então, se você quer ser aluno aí do nosso curso, vai para o nosso site, onde você vai ter um suporte diferenciado aí para a sua preparação, tá bom? EnfrenteEnfermagem.com.br O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse o site e conheça os nossos materiais. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.